E atenção, atenção, ouvintes! Renunciou o presidente Getúlio Vargas! A derrubada dos regimes nazifascistas da Europa com o término da Segunda Guerra Mundial pressionou o Brasil pelo fim do Estado Novo. Getúlio Vargas havia dado um golpe em 1937, fechando o Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais com apoio dos militares. Em 1945, após uma década e meia de era Vargas, as Forças Armadas ameaçam com um novo golpe, agora contra ele. A situação se tornou insustentável e Vargas renunciou. José Linhares, presidente do STF, assumiu e, em dezembro, Eurico Dutra viria a ser eleito. Cinco anos depois, Getúlio Vargas volta a ser eleito democraticamente. Em 1954, novamente com pressão militar, o presidente sai da vida para entrar para a história. Getúlio Vargas, presidente do STF, assumiu e, em dezembro, Eurico Dutra viria,